Os meninos são mais tagarelas que as meninas, pelo menos no primeiro ano de vida. Esse padrão foi identificado no mais abrangente estudo sobre o tema publicado numa revista científica americana. Uma vontade quase irreprimível de falar, mesmo sem saber como. A produção de fala começa antes no ouvido de quem escuta. E aí os bebês vão começando a desenvolver habilidades motoras e entendem que cada vez que ele vai produzindo algo, ele convoca e convida um adulto para o encontro dele. Então o bebê começa a fazer... Esse é um dos primeiros fonemas que os bebês começam a falar. Em todos os idiomas, os bebês produzem os fonemas que a gente chama, em fonoaudiologias, bilabiais, que são os fonemas que são produzidos aqui na frente. E essa capacidade que parece vir de fábrica se desenvolve primeiro nos meninos, segundo um estudo coordenado pela Universidade de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos. A pesquisa, publicada na revista iScience, acompanhou quase 6 mil bebês do nascimento aos dois anos de idade e captou mais de 450 mil horas de gravações de vários tipos de vocalizações. Os resultados mostraram que os bebês do sexo masculino no primeiro ano de vida emitiam 10% a mais desses sons do que as meninas. O paradoxo é que, após o primeiro ano de vida, as meninas assumem a dianteira na produção de sons e das primeiras palavras. Mas o estudo não deixou claro por que ocorre essa mudança de padrão. A região cerebral da fala é do mesmo tamanho nas meninas e nos meninos. Não houve muita diferença. Por exemplo, uma das razões é que os meninos são mais ativos no primeiro ano. E isso faz com que eles se mobilizem para emitir mais sons, que são chamados protofones. Outra interpretação é que as meninas são mais falantes também no segundo ano porque elas solicitam mais e têm um cuidado um pouco maior dos cuidadores. E uma boa conversa faz toda a diferença. Aqui na casa da Tarsila, tanto o Pedro quanto a Lara aprimoraram a comunicação, ouvindo especialmente a mãe e os amigos na escola. Houve um momento de preocupação porque, como a mais velha falou muito rápido e ele não falava aos dois anos e meio, eu levei até numa médica especialista em fala, numa foniatra, para descartar qualquer outro tipo de diagnóstico. Porque a gente, querendo ou não, dava os estímulos em casa. Só que o que eu acredito é a influência da escolinha e a interação com os pares, com crianças da idade dele. Porque assim que ele foi para a escolinha, em poucos meses de escola, a fala também deu aquela deslanchada. Este neuropediatra explica que o ambiente em que a criança está inserida é essencial para o desenvolvimento da fala. Tem que vir junto com o estímulo, necessariamente, o afeto, o acolhimento. Então, tudo isso vai promovendo uma estimulação nessas estruturas intracerebrais e vai fazendo com que esses neurônios, eles vão se conectando entre si, formando circuitos cada vez mais complexos e que são a expressão desse aprendizado. E é muito importante não só olhar para a criança, mas olhar para a família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.